Hoje nós vamos falar sobre a asma infantil. A doença respiratória atinge cerca de 20% das crianças. Os pais precisam ficar atentos aos sintomas que podem ser confundidos com gripe ou esfriado. Hoje é dia de consulta. A Helena, que tem 3 aninhos, precisou visitar o pediatra porque está com um probleminha respiratório. A menina tem asma e as complicações têm o momento certo para aparecer. Quando vira o tempo ela já vira também. Ela já fica como? Ela começa a tossir seco e a noite já começa a dar febre. De acordo com o pediatra, a asma, que também é conhecida como bronquite asmática, atinge em média 20% das crianças. A doença pode surgir em qualquer fase da infância. A asma, fundamentalmente, é uma doença inflamatória. É uma inflamação nos bronquios, por isso se chama bronquite também. Tudo que é ite é inflamação. Então, há uma inflamação dos bronquios, a mucosa que reveste por dentro, aquele canudinho que leva o ar para dentro do pulmão, faz inchar e junta catarro. Então, dificulta muito a entrada do ar. Então, essa é a característica inflamatória. Isso é claro que o ambiente é que estimula essa inflamação. Além do tratamento, todo cuidado é pouco com as crianças que têm asma. É por isso que os pais precisam tomar uma série de cuidados para evitar que elas tenham crises respiratórias. Aqui no quarto do Henrique, por exemplo, não tem cortina e a mãe dele se preocupa bastante para que ele não tenha complicações. Né, Thaís? Fala para mim, o que mais não pode ter perto do Henrique? Não pode ter cortina, urso de pelúcia, tapete, por exemplo. Esse tapete dele é um tapete emborrachado, que ele não junta poeira. É um tapete fácil de lavar. Tem que estar limpando o quarto dele, toda a casa, todos os dias, com água. No máximo o álcool, porque o cheiro também irrita as vias aéreas, perfume, tinta, tem que ter muito cuidado. O Henrique tem dois anos de idade e a asma foi diagnosticada aos seis meses de vida. Hoje, a bombinha e vários medicamentos fazem parte da rotina do menino. Igual a maioria das crianças com a doença, o clima influencia e muito na saúde do Henrique. Por isso, a mãe não pode descuidar. A gente tenta fazer de tudo para não chegar na crise, propriamente dita. Então, tenta com os medicamentos, mas nem sempre ajuda. Inclusive, dessa vez, ele teve que entrar no antibiótico. A asma não tem cura, mas pode ser controlada. É evitar fumaça de cigarro, principalmente, não varrer a casa, passar pano úmido no piso, nos móveis, não ter tapetes, não ter cortinas, não ter sofá de tecido, não aplicar inseticidas, não ter brinquedo de pelúcia, evitar umidade, certo? Então, até o uso desses umidificadores para o asmático estão contraindicados. Obrigado. Obrigado.